A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um privilégio estar de volta à sua casa para iniciar mais um programa Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, vamos falar sobre a majestade de Deus. Eu queria que você convidasse a sua família e se desse um tempinho, ligasse para os seus amigos, porque Deus tem algo muito precioso para o seu, para o meu, para o nosso coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Jonas Usk, pastor da Igreja Presbiteriana de Limeira e nosso companheiro na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Seja bem-vindo, Jonas. Daniel, é uma alegria estar de novo no programa Verdade e Vida e muito mais vê-lo ativo, vivo, e recuperado com a graça de Deus. Amém. Muitas pessoas consumiram muitas coisas diante da perspectiva do Natal, fizeram um bocado de dívida. O que é importante para nós iniciarmos um ano novo? Eu creio, Daniel, que é necessário repensar, trabalharmos assim a nossa vida, verificando as coisas que têm funcionado, as coisas que glorificam a Deus, as coisas que têm trazido de fato alegria para o coração e começarmos a quebrar os ciclos das coisas que se repetem e não fazem bem para a alma. Eu creio que nesse início de ano devemos realmente pedir ao Senhor que nos dê uma direção bem-viva para vivermos todos os 365 dias debaixo da graça de Deus, com alegrias e convicções, e muito mais, com o coração centrado mesmo em pedir a Deus sabedoria para viver debaixo da sua graça e acertando muito mais do que muitas vezes fizemos no ano que terminou. Por que as coisas, já de há muito, valem mais do que as pessoas? Infelizmente, Daniel, infelizmente, nós temos vivido num mundo consumista, materialista, e nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos secularizados. É impressionante como a vida hoje nos atropela, é impressionante como nós corremos, é impressionante como roubamos tempo das pessoas, da vida e da família para darmos acerto às coisas. É interessante como isso vai tomando conta, e se deixarmos, nós começamos a trabalhar as coisas como necessárias, importantes e insubstituíveis. Deus nos cobra um coração que enxerga, não apenas Ele em primeiro lugar, a família sendo colocada aos pés da cruz do Calvário. Infelizmente, as pessoas têm trocado Deus, a família, pessoas amigas, por coisas que simplesmente são roubadas com muita facilidade, são arrancadas pelo mundo. Eu creio que a igreja precisa trabalhar com muita seriedade cada vez mais esse assunto para não perdermos de vista o foco e continuarmos uma igreja aos pés da cruz do Calvário, impedirmos que formas de materialismo, secularismo, venham atrapalhar e roubar a nossa vida. Não somente as coisas assumem o lugar das pessoas, como as coisas também têm assumido o lugar de Deus. Como é que o senhor encara essa realidade? Daniel, a igreja hoje de Jesus Cristo, ela tem vivido momentos de grandes lutas e dificuldades, porque existem pregações hoje que simplesmente trazem muitas promessas para o coração do ser humano. e Deus simplesmente nos adverte a buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Mas é interessante que nós não apenas precisamos lutar com essas coisas, mas acreditar que Deus é suficiente para trabalhar todas as questões da nossa vida. E uma coisa que eu tenho falado com muita propriedade, nós precisamos quebrar os ciclos das cobranças materialistas sobre a nossa vida. Nós temos que quebrar os ciclos das coisas que simplesmente roubam a nossa vida, roubam o nosso tempo, roubam a nossa trajetória de existência e simplesmente vão transformando o nosso coração, muitas vezes, no agasalhamento de coisas. Deus quer da nossa vida não apenas compromisso com Ele, mas compromisso com a vida, com o coração das pessoas, com as alegrias das pessoas, com as tristezas das pessoas. Nós precisamos começar a enxergar a vida sob um prisma onde Deus toma conta de tudo, mas Deus nos insere de tal forma na vida das pessoas que elas percebam claramente que as pessoas que nós vemos, nós as acolhemos e elas se tornam importantes como foco de vida e existência para a gente também. É importante a gente tratar com muita seriedade. As coisas têm que se tornar secundárias. As pessoas importantes e sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Rebrando, nós vamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas queria que o senhor desse uma mensagem. Primeiro dia do ano, de 2011, para as pessoas que estão aí, diante de nós, assistindo o nosso programa Verdade e Vida. Qual a mensagem que o senhor daria nesse primeiro dia do ano de 2011? Eu quero continuar convidando a cada um de vocês a olhar para cima, olhar para Deus, a olhar para a vida com perseverança e alegria, a olhar para a vida com esperança, a viver as lutas que aparecem na dependência de Deus com paciência, sabendo que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. É importante a gente olhar para trás, verificar aquelas áreas onde não funcionamos muito bem, mas olhar para a vida com muita seriedade. Agarrar aquelas coisas que cercam a nossa vida com interesse de coração. É Deus em primeiro lugar. A família, as pessoas que nos cercam, o corpo de Cristo. E verificarmos de forma muito clara que quando permitimos que Deus dirige e governe a nossa vida, nós perceberemos claramente a grandeza, a beleza, enfim, esse Deus Todo-Poderoso agindo de uma forma tremenda sobre a nossa existência. Eu convido a cada um de vocês a olhar para cima, olhar para Deus, olhar para a vida como um presente precioso do Senhor, mas a olhar para a vida diante da presença de Deus como algo precioso para ser vivido com muita integridade. Muito obrigado, reverendo Jonas, pela sua presença mais uma vez aqui no Verdade e Vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, nesse novo ano, o seu ministério. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O sonho da semente é o trigo O sonho do padeiro, o pão O sonho do poeta, o livro O sonho do livro, a visão O sonho da visão, a estrela O sonho da estrela, o céu O sonho do céu, o filho amado Que um dia nasceu em Belém E foi qual semente que morre E foi qual poeta que canta E foi como a gente que parte Que come pão Livre, estrela e céu O sonho da semente é o trigo O sonho do padeiro, o pão O sonho do poeta, o livro O sonho do livro, a visão O sonho da visão, a estrela O sonho da estrela, o céu O sonho do céu, o filho amado Que um dia nasceu em Belém E foi qual semente que morre E foi qual poeta que canta E foi como a gente que parte Que come pão Livre, estrela e céu E foi qual semente que morre E foi qual poeta que canta E foi como a gente que parte Que come pão Livre, estrela e céu Oh, nunca, nunca Cessarão os meus lábios Eu quero convidar você para olhar comigo o texto de Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31, e nós vamos falar então sobre a majestade de Deus. Karl Marx disse certa feita que Deus é uma projeção do homem, e eu fico perguntando, se o homem veio do pó, se o homem é pó, e se o homem voltará o pó, e se foi o homem quem criou Deus, pergunto, qual é o tamanho deste Deus? O Deus de Karl Marx precisaria ser um Deus muito pequeno, mas quem é Deus? Qual é o Deus que a Bíblia nos apresenta? O Deus que existe, só existe um Deus vivo e verdadeiro, é o Deus que se revelou, e se revelou na obra da criação, se revelou em nossa consciência, se revelou nas Escrituras, e se revelou, sobretudo, na pessoa do seu Filho, que se encarnou e veio habitar entre nós. A palavra de Deus vai nos mostrar que o povo que conhece a Deus é um povo forte. A W. Tozer disse que a maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Mas quem é esse Deus? O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, falou sobre a majestade de Deus. E quando ele trata deste assunto, a majestade de Deus, ele vai elencar alguns aspectos para revelar a nós a grandeza desse Deus. Em primeiro lugar, a majestade de Deus em relação à criação. O profeta chega a dizer que Deus é aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão. Aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão. Aquele que mediu os céus a palmos e desenrolou os céus como uma cortina. Você já parou para perguntar qual é o tamanho, qual é a extensão deste vasto universo? Uma coisa você e eu temos certeza. O universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, este Deus que é transcendente é maior do que tudo que ele criou. E ele mediu os céus a palmos. Isso significa que se eu pudesse viver bilhões e bilhões de anos, e se eu pudesse andar tão rapidamente como a luz, eu demoraria mais de 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra deste universo. E Deus mediu o universo a palmo. Mais do que isso, pensa você chegar numa praia e esvaziar o oceano com um balde. Pois Deus mediu as águas dos mares na concha da sua mão. Pense você amontoar toda a terra do planeta e começar a pesar cada grão de areia numa balança de precisão. Pois Deus conhece cada grão de areia deste universo. Este é o nosso Deus. Ele é majestuoso. O profeta chega a argumentar no versículo 26 que este Deus é o Deus que chama cada estrela pelo seu nome. Por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas venha a faltar. Se você perguntar para um astrônomo quantas estrelas existem no universo, ele não vai ter uma resposta exata para nos dar. Mas a projeção é de que haja mais estrelas no firmamento nos bilhões de mundos estelares, nas galáxias tão vastas que existem, há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, coloque numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia existem ali. Pois existem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. O que é curioso é que Deus não apenas criou todas elas, Deus não apenas conhece o nome de cada uma delas, mas Deus chama cada uma delas pelo nome e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso Deus, Ele é majestoso. Mas o profeta prossegue no capítulo 40 de Isaías, no versículo 13, e faz uma pergunta interessante. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? A quem ele pediu conselhos? Em outras palavras, em que escola Deus estudou? Onde ele fez o seu doutorado? Onde ele descobriu o segredo das leis do universo que regem este vasto universo? Onde Deus fez a sua pós-graduação? Quem foi o seu instrutor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele instrução? E o profeta faz perguntas retóricas para revelar para nós que todo o conhecimento e toda a ciência vem do próprio Deus. Ele detém todo o conhecimento. Ele é o dono de toda a ciência. Ele é o artífice e o arquiteto de todas as grandes teorias que regem o universo. O conhecimento que o homem tem é exatamente a descoberta de todo o conhecimento que Deus possui. E por mais que o homem conheça, e por mais que a ciência avance, e por mais que a tecnologia se desenvolva, nós jamais chegaremos ao pleno conhecimento, porque somente Deus é onisciente. Este é o nosso Deus. Ele é majestoso. Mas o profeta prossegue no seu argumento, a partir dos versos 15 ao verso 18, para falar da grandeza deste Deus em relação às nações. Talvez o profeta no seu tempo pensasse no Egito, na Assíria, na Babilônia. Talvez, olhando um pouquinho para frente, o Império Medo-Persa, o Império Grego, quem sabe mais à frente o Império Romano. Talvez olhássemos hoje para as grandes potências mundiais, os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, a França, o Brasil, a Inglaterra, o Canadá. O que são essas nações perante este Deus? E o profeta vai usar uma linguagem afigurada que nos ilustra a grandeza de Deus. Ele diz, as nações todas são consideradas por Deus como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Hoje, nos orgulhamos do poderio militar, do poderio econômico, de algumas potências mundiais. Mas todas estas nações, aos olhos do Deus Todo-Poderoso, são como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. O profeta prossegue ainda mostrando a nós a majestade de Deus. E ele fala da majestade de Deus a partir do versículo 19 ao versículo 20, acerca dos ídolos. Há muitos deuses no mundo. Há muitos ídolos. Ídolos criados e forjados pelo próprio homem. Fabricados em sua mente, ou fabricados por suas mãos. Ídolos de barro, de gesso, de madeira, de prata, de bronze, de ouro. Mas todos esses ídolos são criação do próprio homem. São deuses menores do que o homem, porque o homem é o criador desses deuses. Você pode parar para imaginar, portanto, que a veneração e a adoração de ídolos não faz o mínimo sentido. E o profeta Isaías chega a dizer que o artífice fabrica uma imagem, fixa essa imagem para que ela não oscile com o bater do vento. Mas esta imagem, diz ele lá no capítulo 44 do seu livro, é como se um homem fosse a mata para cortar uma árvore. E ele serra essa árvore em toras. E ele pega parte desta madeira e racha esta lenha e coloca no fogo para fazer um bolo. E a outra parte desta madeira, ele cinzela e fabrica dela um ídolo. E se prostra diante desse ídolo e adora este ídolo como se fosse o seu Deus. Isso é loucura. O Salmo 115 chega a dizer que os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, têm garganta, mas sonem e um sai da sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e aqueles que neles confiam. Chega no capítulo 46 de Isaías, o profeta diz que a diferença entre Deus e os ídolos é que os ídolos você precisa carregá-los. Deus nos carrega. Os ídolos você precisa sofrer para transportá-los de um lugar para o outro. Numa hora de aperto, se torna uma carga, um peso, mas Deus é aquele que carrega você nos seus braços, desde o seu nascimento até a sua velhice. O nosso Deus, Ele é majestoso, Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida, Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o nosso Redentor, Ele é a razão da nossa vida. O profeta ainda prossegue falando da majestade de Deus em relação aos príncipes. Pense comigo nos grandes reis da história, nos faraóis do Egito, nos reis da Babilônia, nos reis da Assíria, Alexandre o Grande, Império Macedônio. Pense comigo nos grandes Césares de Roma, nos grandes imperadores, nos reis que tiveram poder militar e poder financeiro. Pense hoje nos grandes líderes mundial, nos grandes presidentes mundiais. Diz a Bíblia que, em comparação a Deus, esses príncipes são como uma árvore que você planta. De repente o vento bate e as arranca e não fica nada. Aqueles que foram grandes no passado, hoje estão dormindo na sepultura e a sepultura coberta de poeira. Mas o nosso Deus é o Deus vivo, soberano, que está assentado num alto e sublime trono e Ele governa os céus e a terra. Este é o nosso grande Deus. É curioso que o profeta vai falar agora quais as implicações de você crer neste Deus majestoso. Às vezes você está cansado e Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você é jovem, mas está desanimado com a vida. E o texto diz Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não fatigam. É curioso que o homem não deve confiar na sua riqueza, na sua inteligência e na sua força. Esses bordões são frágeis demais, mas se você colocar os seus olhos em Deus, se você colocar os seus olhos naquele que é o Todo-Poderoso Deus, você vai ser fortalecido, você vai ser consolado, você vai ser restaurado, pois esse Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. Este é o Deus que amou você e que mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer em seu lugar, para perdoar os seus pecados, para dar a você a vida eterna. E Jesus Cristo veio e assumiu o nosso lugar como nosso representante, o nosso fiador. E ele cumpriu a lei e ele satisfez a justiça divina e ele bebeu o cálice da ira de Deus contra o nosso pecado, contra nós. E ele morreu naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor. E ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. E ele voltou ao céu e ele está à destra de Deus e ele governa os céus e a terra e ele intercede por você e ele vai voltar com grande glória e poder. Agora, Deus requer que você se reconheça pecador, que você se arrependa dos seus pecados, que você se prostre diante de Deus, se prostre diante de Jesus Cristo e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Não há outra esperança para você, a não ser que você se volte para Deus. O dinheiro não é um refúgio, o prazer não é um refúgio, a saúde não é um refúgio, os amigos não são refúgios, a família não é um refúgio suficiente para você atravessar o val da morte e enfrentar a eternidade. Mas agora mesmo, se você se voltar para Deus, se você colocar os seus olhos em Jesus, ele pode dar a você vida eterna, vida plena, vida maiúscula, vida abundante, vida eterna. Agora mesmo, você está diante deste Deus, este Deus majestoso. Amanhã, você estará diante do tribunal de Deus para prestar conta da sua vida. Agora é o momento oportuno, agora é o dia da salvação, agora é a hora própria de você reconhecer que você é homem, que você é barro, que você é pó, que você é limitado, que você é carente, que você precisa de Deus. E agora, eu encorajo você, corra para os braços de Deus, há refúgio nos braços de Deus, há perdão, há salvação, há vida eterna. Eu quero orar em seu favor, eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que nos revela a tua majestade e a tua grandeza. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e permita, Deus, que haja salvação, restauração para a glória do teu nome e para a nossa alegria em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje baseada em Isaías capítulo 40 versos de 12 a 31, o reverendo Hernandes falou da majestade de Deus. Primeiro, em relação à criação. Segundo, em relação ao conhecimento. Terceiro, em relação às nações. Quarto, em relação aos ídolos. E por fim, em relação aos príncipes. Esse Deus majestoso faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A majestade de Deus. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e você entra ali na nossa loja virtual e pode adquirir uma das 355 mensagens que já foram lá ou a mensagem de hoje. Ou mesmo, você pode ligar para 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial. Também pelo nosso site. Você pode tornar o programa Verdade e Vida um programa autossustentável. Você vai clicar ali em faça a sua doação, vai fazer o seu cadastro, imprimir o seu boleto e pagar em qualquer agência. O mesmo, você vai fazer uma doação diretamente na agência do Banco do Brasil para a conta 7000 dígito 9 da agência 4442 dígito 3 ou para a conta 68000 dígito 1 da agência 553 dígito 3 do Bradesco. Neste domingo, eu quero convidar você para estar com toda a sua família, participar do culto matutino e da escola dominical ali com classe para todas as idades e a noite do culto vespertino às 18 horas. Você vai clicar em igreja e encontrar a igreja prebiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Ao chegar à igreja, você vai dizer ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida. O Cristo da Glória. Esse é o tema do nosso próximo programa neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida lança a série de DVDs especiais. São coletâneas com as melhores mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre os temas O Culto Verdadeiro e Doutrinas da Graça. Cada DVD contém mensagens para edificar sua vida. No DVD O Culto Verdadeiro o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre a questão da verdadeira igreja. Já a coletânea Doutrinas da Graça é uma reflexão sobre como redirecionar o seu ministério. Adquira qualquer um dos dois DVDs pelo site www.lojalpc.org.br ou de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 Assista, medite e multiplique a palavra de Deus. Podem os mortos comunicar-se com os vivos? Inferno, como podemos escapar da ira vindoura? Como será a igreja glorificada no céu? O DVD Para Onde Vamos Depois da Morte traz quatro mensagens de instrução e entendimento às questões que tiram a paz. As mensagens são Para Onde Vamos Depois da Morte? Os Mortos Não Se Comunicam Com Os Vivos A Dolorosa Realidade Do Inferno Os Céus Ensinam a Terra Adquira pelo telefone 0800 119 105 de segunda a sexta-feira no horário comercial Verdade e Vida Sempre uma palavra de esperança para a sua vida Onde Vamos Onde Vamos Obrigado.